É um prazer muito grande estar aqui. Manda alguém deixar de te dar amor, pensa que há quem vive do teu calor. Hoje é só um dia e vai voltar amanhã. E não foi assim. Amar é bom se houver no fundo de um de nós. Alguma solidão, eu calo a minha voz. É tão bom ser mulher, descobrir quais são. Amar é bom se houver no fundo de um de nós. Amar é bom se houver no fundo de um de nós. Amar de ti. Amar é bom se houver no fundo de um de nós. A vida é tão capaz para dormir, para fingir acordar, para ser derramar, para nunca mais tentar mentir. Estranha a forma de acordar Que é estar pronto para dormir Ao aporte a viver-se o mundo e deiteró Cedo vai-nos dar razão Como a vida nos convém Cedo irá arder nas tuas mães Cedo irá arder nas tuas mães Não quis guardá-lo para ti E com a dimensão da dor E legitimar o fim Eu venho a chegar Eu vou dar-te a provar O tal, o bando, o azul e lá É só mais um dia não 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 Ao ver no meu quarto de perto Alguém entrou Só no acervo Eu coloquei-te a minha cruz A mesma carne, a mesma luta Nada após a mortificação Vem a melhor hora que aprender A minha luta por aqui Voltávamos a pisar o chão Abre a tua mão E vamos ter alguém A vida é feita para nós A curar é bom Nós mais vamos ter um dia E os meus pais Mas tem muito tempo Que a minha luta Se ela só A malay E os meus pais Que a minha luta Se eu fizer um dia não A malay A malay A malay A malay Se eu não tive a razão de eu renascer o homem Não cantas muito, tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi Eu fiquei comendo para o pai Não vou deixar dar o pai Que eu pago com o pai Para que o pai Há notícias do fundo Como passam teus dias Diz-te a razão do chego para viver Se o amor nos serve o amor não dá de comer Fico melhor assim Não quero ainda ficar Eu o chamo a energia das ondas Enquanto não voltar Parto rumo à primavera Que em meu fundo se escondeu Esqueça o lembarque ao fim E sem querer poupar meu corpo Eu já não sei quem teu eu sou Diz que é o teu senti Teu corpo sou Eu mesmo Aqui Com a razão Que nos leva Para bem longe daqui O vento traz a desordem E o tempo sopla por ti E o meu caixão não abre nem Que agora posso encontrar E o meu caixão não é que o meu cuivão E o meu caixão não é que o meu cuivão E o meu caixão não é que o meu cuivão E o meu cuivão O meu coração é vazão Tu traz as águas para voar Eu... Eu não! Eu... Eu... Eu...